O Campeonato Brasileiro é uma competição muito equilibrada, chega-se a redundante, que a gente sempre fala, mas é a verdade. E a ideia era dar ritmo para alguns atletas como o João Paulo, que ficou muito tempo sem jogar, sentiu um pouco no jogo do Grêmio, o Lindoso também, que estava vindo de lesão, e também preservar alguns outros atletas que estavam com algum tipo de indicadores que seria risco, como o Arnaldo, o Carly, Igor, Matheus e Pimpão, estamos falando de cinco que iniciaram o último jogo. Então a gente também foi com a equipe alternativa, mas o importante é que a gente está brigando a parte de cima da tabela. O Botafogo jogou vários jogos com a equipe alternativa também, e quando perde é o Botafogo, perdemos para o Corinthians lá com a equipe toda alternativa, vendemos caro, mas acabamos perdendo 1x0, empatamos com o Cruzeiro, com a equipe toda alternativa, empatamos com o Atlético Goianiense, com a equipe alternativa, então acho que foram cinco ou seis partidos que nós jogamos. Hoje, os dois com a equipe alternativa, o Botafogo levou a melhor. O importante foi que a gente voltou a vencer, a terceira vitória consecutiva nesse campeonato é muito difícil, e nós tiramos essa invencibilidade do Santos, 17 jogos, uma equipe também muito difícil de ser batida, e a gente vai com muita confiança para o nosso desafio, que é a quarta-feira. Importante você jogar contra uma camisa que é essa do Santos, a história que tem o Santos, esse clássico que é lá de trás, na época de Pelé, na época de Garrincha, e você conseguir vencer. Então é importante a gente estar confiantes, a gente quer brigar na parte de cima também do brasileiro, e lógico, conseguir o nosso objetivo, que é a classificação em Porto Alegre.